Então você já falou, se aposentar nem tão cedo, nem tão cedo, né Roque? Nada de aposentadoria, é isso? É, por enquanto, enquanto Deus me der saúde, eu quero trabalhar. Quer trabalhar, e tá se cuidando? Eu não tenho herança, mas se tiver, vou deixar para os meus netos, né? Ai, que bonitinho. Mas você conseguiu construir o seu patrimônio para que você deixe para a sua família? Eu, graças a Deus, eu tenho patrimônio que é obrigatório na nossa vida, ter a nossa casinha. Eu, graças a Deus, eu tenho nossa casinha, minha filha tem as casas dela, e eu agora me procuro para o futuro dos meus netos. Porque não adianta a pessoa querer ter tanto na vida, ou ter demais. Para mim, se Deus me deu uma casa, eu estou contente. Se Deus me deu duas, eu estou contente. Se Deus me deu três, eu estou contente. Mas o importante é você ter um lugar onde pode garantir a cobertura e o conforto dos filhos e dos netos da gente. É muito interessante, porque tudo você construiu com o SBT, né? Graças a Deus. Com o seu trabalho, né, Roque?